Então, gente, antes de começar a preparar a lasanha, eu vou fazer o molho branco, tá bom? Eu, às vezes, uso da caixinha somente, mas eu gosto de fazer e acrescentar, às vezes, né? Ou uma caixinha de creme de leite ou o próprio molho branco pronto, tá bom? No decorrer aí do vídeo, vocês vão acompanhar. Então, eu começo aí na panela colocando duas colheres, né? De sopa de margarina. Eu gosto de usar margarina porque ela dá mais sabor, tá bom? E eu uso o meu temperinho caseiro. Eu gosto de dar uma temperada nesse molho branco. Mas caso você não queira, não precisa, tá bom? Então, eu coloco duas colheres de farinha de trigo. Eu ia colocar duas colheres bem cheias, mas aí eu tirei um pouquinho. E o meu temperinho for, sabe? Duas colheres, mas não precisa ser muito cheia, tá? E aí eu vou misturar ali com aquela margarina, que podia ser azeite, ou óleo, o alho, né? Que eu gosto de colocar e vou misturá-la assim, bem sequinha mesmo ali na margarina. Gente, eu vou colocar um pouquinho de leite. Vou mexer pra poder não embolar, né? Eu já dei uma soltadinha, como vocês viram. E o leite, gente, vai ser no olhômetro. Geralmente é 400 ml. Tem gente que faz até um litro. Eu vou de acordo com a quantidade de molho que eu quero, tá bom? Então, você tem que fazer de acordo com a quantidade que você quer. Então, eu vou muito no olhômetro, assim, pela quantidade, tá? Mas, no mínimo, aí, pelo menos 400 ml, né? Pra ficar, assim, um molho legal, né? Bastante quantidade. E aí, vou mexer, tá, gente? Vou mexendo e vou acrescentando aí esse leite. E não repara, tá, gente? Que, às vezes, vai balançar a câmera. É, porque o meu cameraman, o meu ajudante foi o Brainha, tá? Foi o meu filho Braia. Então, vocês vão ver, às vezes, a câmera balançando aí um pouquinho. Eu fico mexendo, né? Então, eu posicionei a câmera. Por quê? Eu gosto também, gente, de acrescentar duas colheres de maisena, tá bom? Eu acho que a maisena dá uma leveza no molho. E deixa ela engrossar também, né? Mais rápido. Deixa ela com uma textura, né? Melhor, eu gosto de fazer, né? Com a maisena também. E tem gente que faz somente com a maisena, né? Enfim, gente, é o jeitinho que eu faço o meu molho branco que eu tô mostrando pra vocês. E eu já dissolvo ela todinha no leite ali, tá? Então, vou acrescentar mais um pouco de leite. E eu dissolvo ela toda no leite frio ali, normalmente, tá? E vou jogar lá na panela e vou mexer, tá bom? Vou juntar esse com o tantinho que tá lá na panela que a gente já está fazendo, tá? Porque assim, né, fica mais difícil de ocorrer, de ficar aqueles pedaços, de ficar embolado, né? Então, ficar pedaços, enfim. Então, eu prefiro dissolver ele primeiro, tá bom? E aí, mexer, né? Mexer até engrossar. Então, ele começou já a engrossar. Vocês estão vendo que tem uns pedacinhos, gente, mas isso é do meu tempero, tá bom? É aquele temperinho caseiro que eu uso, alho, cebola que eu bato, né? Que eu faço. Então, por isso que vocês vão ver aí uma certa textura de pedacinhos, tá bom? Não é que embolou da maisena nem da farinha de trigo. É do meu temperinho. E vou acrescentar o molho branco, uma caixinha. Poderia sim, gente, ser uma caixinha de creme de leite também. Eu faço com creme de leite. Mas eu tinha o hábito de fazer a minha lasanha com essa caixinha de molho branco. E a gente achou que é pouco, né? Eles gostam bastante, assim, da lasanha com bastante molho. Então, eu comecei a fazer desse jeito. Molho branco e acrescento. Quando eu não tenho molho branco, acrescento uma caixinha de creme de leite, tá bom? Mas caso você tenha molho branco, você coloca uma caixinha de molho branco. E coloca o requeijão também, gente. Assim vai dar, sabe? Vai deixar ele bem mais cremoso e, claro, bem mais gostoso, né? A consistência dele fica bonita e sem contar o sabor, gente. Fica maravilhoso. Fica maravilhoso. Gente, acrescenta caso você queira, opcional também, um pedacinho ali de queijo, né? Vai deixar que ela liga, sabe? Quando você mexe o molho, que fica uma ligazinha. Porque o queijo derrete, então ela cria, né? Aquelas ligas, né? E fica maravilhoso também, gente. Fica assim, nossa, fica realmente bonito, sabe? Fica um molho bonito e muito gostoso. E a carne, gente. Só que eu tirei uma quantidade maior. Vou tirar um pouco. E vou fazer meu franguinho na airfryer, tá? Que é o drumet. Tô mostrando pra vocês já o meu temperinho aí, fritando. Que é o que eu mostrei num vlog aqui no canal pra vocês. Que eu pico todos os meus temperos, que são meus pimentões. Tiro, gente, um minutinho, dois minutinhos antes de usar e frito ali, sabe? Super bem. Refogo. Tirei já, ó, um tanto da minha carne. Porque era muito. Mais ou menos 800 gramas que eu uso, né? Pra fazer a minha lasanha. E ali tinha mais. Aí eu já separei. Aí já fica, né? Pro dia seguinte. E agora a gente fazia carne moída. Isso aí não tem segredo. Cada um com seu temperinho. Com seu modo de fazer, né? Com seu jeitinho ali. E seus toques finais. Só lembre de não deixar a carne salgada, sabe? Muito temperada. Porque depois o molho branco, o queijo, o presunto já vai dar gosto, né? Então, se não, se você colocar a carne muito temperada, quando você for montar a sua lasanha, ela vai ficar muito salgada, né? Por conta das outras coisas que você coloca. E na air fryer, gente, eu vou colocar os drometes, tá bom? Esses drometinhos aí, que são essas coxinhas. A dica que eu dou a vocês é colocar um papel alumínio por baixo. Como o meu cesto eu já ia lavar, eu coloquei diretamente. Mas se você colocar o papel alumínio, né? Vai evitar de sujar muito o seu cesto. Lógico que vai sujar, mas aí não pega tanto aquela gordurinha que vai sair ali do seu dromete. Então, coloque o papel alumínio embaixo, tá bom? E, gente, coloca o dromete ali e joga um azeitezinho por cima. A minha fryer já tem aquela programação. Eu sempre vou na programação dela. Ela já tem pra fazer frango, né? Então, ela já vai fazer a programação dela ali. E vou deixar fazendo. Gente, o ideal é que tenha, assim, bastante caldo, né? Bastante ali molho mesmo. Porque vai ser esse molho que vai cozinhar a nossa lasanha. A nossa massa da lasanha. E bem quente de preferência, tá bom? E aí, agora, a gente vai começar a montagem. Eu tô usando a lasanha que eu mostrei no vídeo de compras aí do supermercado pra vocês. Né? Aquelas folhas quadradinhas. Elas são muito boas, fáceis, assim, pra você preparar. Eu coloco uma camadinha, tá, gente? A primeira camadinha ali de molho. Bem pouquinho, só pra massa não grudar. Né? Então, eu nunca coloco a massa diretamente pra que ela não grude no fundo. Então, sempre coloco um pouquinho e depois começa com a massa, tá bom? E a montagem, gente, é do seu jeito também, tá? Eu coloco a folha da lasanha. Depois eu gosto de colocar o presunto. Depois venho com molho. Aí venho com queijo. E repito esse passo, tá bom? Mas a montagem, gente, fica a critério. Você pode usar o que você quiser. Né? Aí é a critério seu. Música Música Gente, nessa receita aí, tá bom? Nessa forma minha, bem grandinha, bem média, sabe? Alta. Foi um pacote, tá bom? Usei um pacotinho da lasanha. E o molho, como eu falei com vocês, tá vendo? É bom ter bastante, porque é ela que vai cozinhar essa massa aí da lasanha. Música Geralmente uso, gente, o molho branco somente em cima, tá bom? Só em cima pra finalizar, porque aí ela vai descer. Só que como rendeu, né, esse molho, eu usei em uma camada abaixo, tá bom? Então, eu terminei de montar. Ficou faltando somente quatro folhinhas ali pra finalizar. Aí eu coloquei o molho branco, tá? Vou colocar mais a massa da lasanha e aí vou finalizar novamente com o molho branco, tá bom? Mas você pode também só finalizar por cima, né? Como o meu molho rendeu, tinha bastante, eu coloquei ela por duas vezes, tá? Mas eu geralmente só coloco por cima mesmo, né? Mas fica, gente, o molho branco assim é fundamental. Realmente deixa a lasanha bem, gente, bem mais saborosa. Música E, gente, opcional também, caso você queira. Depois do molho branco, que é a finalização, você pode também salpicar um pouco ali de queijo ralado, né? Dá um toquezinho também. Sem contar que na hora que você tira também, ele fica mais bonito, né? Por cima, assim. Então, sempre que eu tenho, né? Nem é sempre que eu tenho queijo ralado, mas sempre que eu lembro ou tenho em casa, eu gosto de finalizar por cima. E agora, a gente, a lasanha vai ao forno por 180 graus, né? E ali fica 20 minutinhos, tá? No pacotinho vem dizendo uns 14, mas eu deixo 25 minutos, tá? Eu deixo 25 minutos com papel coberto, né? Com papel alumínio e deixo depois mais uns 5 sem o papel alumínio, tá bom? E nisso, gente, meus drumettes estão lá fazendo ainda. Dei uma mexidinha, né? E coloquei de volta até ela terminar o tempo. E minha cozinha, gente, já fui organizando. Tinha uma louça pra lavar, coloquei pra lavar. Pra que depois, né? Chegue no final ali do almoço. Não tenha muita coisa pra você tá fazendo, né? E nisso, gente, a Air Fryer fez o drumette. Gente, fica muito gostoso o drumetinho assim. Eu temperei, usei meus temperinhos. Aquele de alho, né? Que eu faço em casa. Um pouquinho de frango colorífico. Fica muito bom, gente. Fica sequinho, assim. Nossa, maravilhoso. E aí, eu já aproveitei o cesto quente. Coloquei detergente e vinagre, tá bom? Coloco a água e abafo. Como ela já tá quente, ela já vai meio que soltando vapor. E já vai meio que soltando a gordura ali pra você fazer a limpeza. E é assim, gente. Nossa mesa ficou simples. E foi a nossa refeição, como o Bré falou, foi uma refeição especial. Já que teve lasanha, teve frango. O maridão fez o arroz. Que acabou que eu nem mostrei pra vocês ele fazendo, né? Que dá aquela correria, né? Mas, gente, façam essa lasanha. Depois, deixem aí nos comentários pra mim. O molho branco. Enfim, o drumette, né? É mais fácil ainda assim na Air Fryer. É muito gostoso. E depois, dizem aqui pra mim o que vocês acharam. Como vocês fizeram, né? Que eu sei que cada um, às vezes, tem o seu jeitinho. Deixa sempre aí nos comentários que eu gosto de saber, né? Quando vocês fazem, né? Que vocês repetem a receita que eu passo aqui também pra vocês. Tá bom, gente? Beijo no coração de cada um. Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.